Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Apple TV Plus e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Cylon ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o final da primeira temporada da série que está fazendo muito, mas muito sucesso aqui no Brasil veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries boas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma excelente notícia para quem já assistiu e curtiu a série pois a segunda temporada dela está confirmadíssima inclusive essa renovação da série foi confirmada antes mesmo da primeira temporada dela se encerrar e com essa confirmação que a série de ficção científica foi renovada e ganhará uma segunda temporada eu acredito que o segundo ano dessa série tão maravilhosa já deve estar chegando aqui no Brasil entre março e julho do ano que vem e você, já assistiu a primeira temporada de Silo? gostou do que viu? e não vê hora de assistir a segunda temporada dela? deixa aqui nos comentários gostou do vídeo? gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte e ama filmes e séries esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui! tchau